É foda. Pode ser um afro-suporte? Aí vai ser mirro de oros na solo? Aí é foda. Ó, nós dois estamos no nível 2, só que eu tenho skin exclusiva. E ele tem recolo. Eu tenho vantagem. Obviamente. Eu acho que é uma afro-solo essa merda. Ah, inimigo da diversão, velho. Inimigo da diversão, afro-solo. Estou fazendo isso, gente. Eu ia fazer bluestone pra ter aquele danão? Só que ela tem 1 milhão de healing. Xiiiix! Ai, tá bem. I'm glad I got sunshine. Ai. Humans are so poorly made. No scales. Hair in weird places. And so fragile. We got this dub in the bag. Essa aqui é meio feia, né? Ele é um dragão meio comprido, sei lá. Ele não é um dragão parrudo. É um dragão que passa fome, olha lá. Magrelin. Não é a mãozinha dele, só... Bamba. Oh, caralho. I'm useless. I'm useless. Se ela demora é afro Ih, rapaz Agora é o showdown, porra E aí, seu recalcado Vem, vem, vem Vem trocar comigo, vem Ele é mais forte Ele é mais forte Tome Não, torre Ai, torre, calma Por que ele demorou tanto a fazer o buff? Por que ele demorou a fazer o buff dele? Ih, tá passivo, tá? Ih, dois vesgo F Dois vesgo Nas asadas, só nas asadas Ele voltou? Ele tem med, só que eu tenho um bagulho que rouba a med dele É fake, não vou nada? Vai no nível 3 Me rodeou, zé Nunca pensei que ia fazer isso Macetado na piroca Ih, meu tio não tá mamando, filho Eu vou te invadir Você não invade Porque você quer ter Um jungle aqui Você não pode ir embora Reveal seus segredos Ok Como que é mesmo essa merda? Cara pra cá Fecha, né? Tá Ai Caraca, nos adeusou Você! Por que que eu voltei? Por que que eu voltei? Eu pensei assim, caralho, ele me salvou Eu tenho que salvar ele, vou compensar ele Mas não deu boa Ah, mano, faltou tão pouco Matas animeses, tão pouco Mas tão muito ao mesmo tempo Eu sou vazado, ele me salvou Eu fui e matei Um rala também, de todo jeito Eu tenho que ter ele morrido Curar dele, mas aí não adiantava nada Eu curar ele pra ele morrer um segundo depois, porra Isso não é o fim Isso não é o começo O inimigo ultimate está morto Eu tenho que curar ele pra ele morrer um segundo depois Por causa da animeses que estava lá Sai! Isso aqui é meu! Nossa, eu vou encostar nesses horas Eu massa tendo na pica agora Porque eu estou conseguindo item aqui Não! Ah, eu não acho, mas como eu vou fazer All I wanna do is trade this life sign in here. Boa ult ai bebê. Ele usou a medica que tinha o meu anticura do meu item e o anticura do Bacchus. Não tinha ult no mid né Nemesisinha sou sem vergonha gastou ulti em mim de grátis mamou. Be right back. I'm on it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. Okay. Pobre oros inimigo porque eu fiz um anticura pra cantar a Afrodite e ele tá aqui de meditação na solo. Ah não vai dar boa. Que dive mais longo foi isso aqui? Que dive mais longo a gente falou ali? Ele está sob ataque. O inimigo está perdendo direito. FZ caminho? Não. 9 a 7? Ah não está 5 barra 1? Não dá F6 nunca. Esse cara ali não dá F6 nunca na vida deles. Esse aqui foi só Noros alguém sabe? Ou tipo o shield da minha ulti counter era esse shield aqui. Cadê os teoricrafters do Brasil? O inimigo está perdendo direito. Não funciona? É F6. É F6. É F6. É F6. Não tem um ataque aéreo filho. Ataque aéreo do Horus. Horus. Horus dragão ainda. 4ho Gif. Fala. Tá correndo agora Toma asada, vagabundo Não para, ai Cringe Ah, filho da puta Ai, que nemesis doída, fi Fazer uma anticura Ancaduceu, será? Vai aumentar minha cura? Vai aumentar a cura do Mad? Vai aumentar a cura que eu roubo disso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar disso daqui também? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Ai, não consegue sair Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? Vai aumentar a cura que eu vou roubar isso daqui? No Tinha um rally, rapaziada? Tinha, né? Detinha. A porra menor. O bicho desapareceu, cuzão. Ah, nunca dá pra jogar um jogo inteiro, velho. O inimigo sempre é brocha. O inimigo sempre é brocha, cara. 6 barra 1, o cara do F6, velho. Mentira, ele foi o F7. Mas porra, toda hora é isso, bicho? Saco.